Olá, meus amigos! Estamos começando mais um episódio aqui do podcast Confia no Processo. Eu sou o Renan Henrique. Eu sou a Mayra Vale. Solta a vinheta aí! O nosso tema de hoje é planejamento de carreira. Quantos profissionais será que no Brasil, vou falar no Brasil, nós temos que planejam suas carreiras? Porque olha, Mayra, eu vou nas empresas, eu tenho contato com a galera em massa, eu vejo tanta gente à deriva, tanta gente tá nem aí, tá trabalhando ali, mas não sabe o que que tá fazendo, por que que tá fazendo, onde é que quer chegar, tá cheio de gente perdida. Como é que é isso no mundo da consultoria? Olha, Renan, tenho que te dizer que tá na mesma pegada, viu? Muitos profissionais querem dar esse passo importante na carreira, querem atuar como consultores, entendem que é uma área de atuação que tem crescido muito no nosso país, né, tem aberto muitas portas pros profissionais da área de alimentos, só que poucos profissionais querem se preparar. Poucos profissionais sentam pra planejar a carreira, estruturar o seu andamento aí nessa nova área. Muitos profissionais não estudam, acham que com os conhecimentos que já tem é o suficiente, não conhecem o mercado de alimentação, não conhecem as necessidades do cliente, não sabem estratégias de venda, de abordagem na hora de falar com o cliente. Aí chega, aborda o cliente e leva um não, acha que a consultoria não serve pra nada, que não é área pra ela, começa a meter pau na consultoria pra todo lado. Chuta o pau no barraca. Acha que a consultoria não funciona e pronto, o universo da consultoria que é ruim. Enquanto de contrapartida nós temos muitos profissionais alavancando, crescendo, prova disso são todos os depoimentos que a gente tem aqui no canal, que vocês podem conferir, todas as entrevistas que a gente tem postado de consultoras que estão aí arrasando na consultoria. Então por que que algumas pessoas conseguem alavancar tanto e outras não? Ah, porque uma sabe mais que a outra, uma teve mais sorte que a outra, ou porque uma se preparou mais do que a outra, planejou mais a carreira do que a outra? Porque a gente não acorda de manhã com o consultor de alimentos. Existe um processo pra isso, até porque a faculdade não nos prepara pra ser consultores. A faculdade mal fala sobre isso. Apesar de a gente saber que é uma das formas de atuação, a faculdade não explora. Então cabe a mim, se eu quero realmente ser um consultor de alimentos, até porque é uma área muito promissora e tem aberto realmente muitas portas, me planejar pra isso. Não achar que com o que eu sei, o que eu aprendi, ou o que eu vi num Instagram e outro é o suficiente. Eu tenho que realmente me preparar. Que tipo de estabelecimento eu quero atender, quais são as dores que ele tem, o que eu sei que pode resolver, quais ferramentas que eu preciso ter. Eu tenho todas, conheço tudo, preciso estudar isso. E mais importante, onde que eu quero chegar como consultor? Que tipo de consultor que eu quero ser lá na frente? O que eu quero alcançar com essa nova carreira? Porque sabendo onde eu estou e aonde eu quero chegar como profissional é que eu vou trilhar todo esse caminho e vou planejar todo esse caminho. Então planejar a carreira é muito importante. O que muitos dizem é aquela questão da sorte, né? Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Então primeiro eu tenho que estar me preparando. Você falou que tem muita gente que tá parada no tempo. Às vezes tem profissional que fez um curso, se formou há 4, 5, 6 anos. Ah, mas eu me formei faz um ano. Mas talvez a pessoa que tá te ensinando tá ensinando a mesma coisa há 10 anos. Então o conteúdo que você tá aprendendo também é obsoleto. E informação, ela muda a cada hora. E aí tem muito profissional estacionado. Eu tô falando de conhecimento ainda. Como que eu faço, Maia, pra buscar essa atualização? Pra continuar me atualizando? Pra ser um profissional empregável em qualquer empresa ou em qualquer cliente? Porque tem muitos profissional que são empregáveis. A pessoa tem uma formação, mas não tá pronto pra fazer um processo de consultoria? Não tá pronto pra ministrar um treinamento? Não tá pronto pra capacitar uma equipe? Ela conhece muito a parte da técnica. Leu, viu a legislação, mas não sabe dialogar com o ser humano. Então nós temos vários paradigmas envolvendo essa atualização. Um deles é essa constante na informação. Exatamente. O mercado de alimentação é um mercado que muda com muita frequência. Isso a gente fala nas nossas imersões. Inclusive é uma das coisas que a gente mais ensina na imersão. O profissional da consultoria, ele precisa ser um profissional atualizado. Porque toda hora tem uma coisa nova. A gente tem mudança de comportamento consumidor. Que antes comia isso, agora não come. Que agora não come glúten, não come lactose. Tá indo pro veganismo. E agora tem uma vida mais saudável. Agora o consumidor é mais informado. Então a maior ele quer isso, ele quer praticidade. Ele quer conveniência. E o serviço de alimentação tem que se adaptar a tudo isso. Pra ele ter cliente. O consultor precisa entender disso. A gente tem a tecnologia que vai chegando. E aí agora a gente tem totem de autoatendimento. A gente tem cardápio digital. A gente tem aplicativo de delivery. A gente tem um monte de tecnologia entrando dentro da cozinha do cliente. A gente também tem que ajudar o nosso cliente a se adaptar com isso. Aí tem as tendências que vêm de fora. Aí tem a sustentabilidade. Aí tem isso e aquilo. E o serviço de alimentação precisa adaptar. Quem que vai ajudar ele nesse sentido? Consultor. Só que o consultor tá preparado pra isso. Entende disso? Conhece esse mercado? Porque hoje os serviços de alimentação não querem consultores que só sabem fazer manual, pop e boas práticas. Tem que fazer isso? Tem. É importante? Tem. Mas pro estabelecimento é necessário um consultor que conheça do mercado. Que saiba dar uma solução nisso ou naquilo. Resolver esse ou esse problema. E quanto que o consultor tá preparado pra isso? Não manca ele tem se preparado pra isso. Então fazer cursos na área de consultoria como a nossa imersão, como fazer consultoria em serviço de alimentação que realmente prepara o profissional do zero em todas as áreas em relação a diferentes tipos de serviços de alimentação, necessidades, soluções que ele pode oferecer, né? Estudar realmente o mercado, viver o mercado, explorar o mercado, visitar estabelecimentos, conhecer essas tendências, visitar feiras, eventos. Sei que agora a gente tá num período mais de... Que os eventos não estão acontecendo, mas sempre aconteceram. E os profissionais que ainda não foram já estão atrasados nesse sentido de não tá vivendo essas experiências de tecnologia, de inovação e tudo que vem chegando. Então realmente ele precisa entender desse universo. Quero ser consultor de alimentos, eu tenho que mergulhar no universo da alimentação. Conhecer o mercado de alimentação fora do lar como um todo. Isso é um primeiro passo. Segundo, entender o que ele quer conquistar com isso na carreira dele. Que tipo de profissional que ele quer ser, que tipo de consultor ele quer ser, que tipo de clientes ele quer ter. A gente tá tendo mentoria com alguns membros da comunidade, né? Com alguns alunos. E é exatamente isso que a gente alinha numa mentoria. Quais são os seus objetivos como consultor? Como você tem se preparado pra isso? O que você já sabe? O que você precisa aprender? O que você quer conquistar com isso? Se você planejar a carreira, eu quero ser consultor de alimentos. Tá, mas pra quê? Pra conquistar o quê? Que tipo de consultor você quer ser? Que metas profissionais você tem? Porque senão você é um consultor? Tá, sou um consultor. Mas eu tô realizado? Eu tô feliz? Eu tô conquistando? Eu tô crescendo? Eu tô alavancando na carreira? Senão eu tô levando com a barriga, sabe? Aquela carreira que não me proporciona nada, não me faz evoluir, não me faz crescer. Aquele emprego que eu tô ali porque eu preciso. Sabe? Não tem meta, não tem propósito, não tem sonho. O que que tá envolvido nisso? Então pra gente se sentir realizado na carreira, pra gente ver que a gente tá evoluindo, que a gente tá conquistando, a gente tem que ter esse planejamento. Saber onde eu tô, onde eu quero chegar. Porque senão a vida não tem propósito. O que que vai acontecer a partir daí? Então não só na consultoria, eu acho que em tudo na vida o planejamento cabe, né? Que nem você falou, tem gente planejando casamento, as séries, não tá planejando a vida. Não sabe o que vai fazer na semana, no mês, não tem o planejamento do ano. Tá acordando, pagando conta. Comendo e dormindo. Comendo e dormindo. E o bacana é o seguinte, quando você fala de buscar esse conhecimento, é buscar essa legitimidade. Quando você fala de serviço de alimentação, são experiências, são práticas, que ajudam essas pessoas, através desse conteúdo, a encurtar caminhos. A não errar nas mesmas coisas que você errou. A não tropeçar nas mesmas pedras que você tropeçou. E a conseguir gerar resultados, evitar escolhas que não vão levar onde ela quer chegar. E o profissional hoje, eu acho que ele também tem que criar um inventário de habilidades. Olha, eu sou muito bom no A, no B, no C. Preciso melhorar o D, o E e o F. Beleza, então, são essas coisas aqui que agora eu vou me capacitar. Que eu vou buscar esse ensinamento, que eu vou estudar. Mas o que acontece, no geral, é que não. Eles estão tudo chutando o pau da barraca, a deriva, brincando com a sorte. Quando um time vai entrar em campo, ele tem que treinar horas e horas e horas. Ele treina a parte física, ele treina a parte tática, eles estudam um adversário. E é como uma entrevista de emprego. Eu não posso chegar lá sem conhecer o ambiente que eu estou pisando. Eu não posso entrar no jogo de futebol com regra de ping-pong. São jogos diferentes. Então, cabe muito essa visão desse profissional. E quando você fala isso, a gente pode falar que em todos os mercados, não só na consultoria. E também não é só querer. Querer não é poder. Tem que fazer a coisa acontecer. Tem que pagar de verdade esse preço. Porque se tem alguém fazendo isso aqui e dá muito certo, eu também posso. Porque se alguém está fazendo, provou que é possível. Então, eu também posso fazer isso. Agora, tem que estar disposto a pagar esse preço. O primeiro é se atualizar. É buscar essa capacitação. É continuar estudando. Que não pode parar. E a segunda, Maiara, qual mais uma dica que você pode deixar para quem hoje está buscando alavancar a carreira? Também tem o planejamento, né? O planejamento. O planejamento traz clareza, né? Eu só sei que eu tenho que estudar e me preparar quando eu faço esse planejamento. Porque eu vou entender. Hoje, eu sou uma profissional da área de alimentos, formada nessa área. Eu sei isso, isso e isso. Eu quero ser uma consultora. Eu quero, daqui tantos anos, atender tantos clientes, ter uma empresa assim, assim, assado. A gente tem alunas que têm uma clareza incrível da carreira. Que sabem como que quer estar daqui tantos anos, com quantos funcionários trabalhando para ela, sendo referência na região dela, com tantos clientes. Isso é clareza. Eu acho que além de estudar, ter clareza do que quer. Porque a partir daí, eu vou planejar como que eu vou chegar até lá. Eu fiz uma mentoria essa semana com uma aluna e é exatamente isso que eu falei. Ela falou, quero muito começar, eu quero ser consultora, eu quero sair de um emprego que eu não tô gostando, que eu tô ali há muito tempo, eu tô vendo que eu tô numa zona de conforto, eu não tô crescendo, minha família tá precisando de mim e eu preciso ajudar mais. Aí eu falei assim, como que você se vê daqui tantos anos como consultora? Porque se ela não tem essa clareza, como que ela vai correr atrás disso? Aí vai ser mais um trabalho que ela vai estar na zona de conforto. Porque quando eu tenho um propósito lá na frente, isso já me tira da zona de conforto. Porque enquanto eu não chego nele, eu tenho muita coisa pra fazer. Então estudar é uma coisa, mas ter essa clareza do futuro é outra. Então quando eu sei que eu quero daqui tantos anos estar assim, com isso, com isso, com isso, com isso, eu vou saber que passos que eu preciso dar. Então eu sei que eu sou formada nessa área, que eu tenho o SS essa competência, só que pro mercado eu preciso também saber isso, isso, isso e isso. Pra que eu saiba isso, eu tenho que estudar isso, isso, isso e isso. E estudando isso, eu consigo conquistar isso, isso e isso. Então eu tenho clareza dos passos que eu vou dar. Então me preparar de ter clareza vai me ajudar a ter esse planejamento. Se eu não tenho isso, eu tô no escuro. Eu não sei aonde minha carreira vai chegar. Maiara, eu fiz meu planejamento, eu comecei a me atualizar. Tô buscando todos esses conhecimentos. Já me preparei pra isso. Só que eu não me sinto motivado, cara, eu não tô conseguindo dar o próximo passo. Eu não tô conseguindo, talvez, dar o primeiro passo pra conseguir chegar nesse cliente, pra conseguir começar minha consultoria, pra conseguir começar a fazer minha carreira alavancar, pra começar a tornar isso uma realidade. Eu não me sinto motivado, eu tô me sentindo pouca motivação. O que que eu preciso fazer? Motivação, ela é uma alavanca, ela nos dá impulso. Só que nem sempre ela aparece na hora que a gente precisa. E aí é o momento do conflito entre motivação e disciplina. Eu não posso esperar ter motivação pra conquistar as coisas que eu preciso na vida. A disciplina é que vai me trazer o resultado. Motivação vem e vai. Eu tô motivado porque vai ter um evento, vai ter não sei o que, daqui a pouco essa motivação cai. E a disciplina é que vai me fazer continuar. Por exemplo, a academia. Tem muita gente que vai lá, na empolgação, faz a matrícula, primeira semana tá lá motivado, na segunda semana não vai, na terceira semana não vai. Faz cinco meses que tá pagando a academia e pouco foi na academia. Por quê? Porque tá contando com a motivação, com a vontade de ir pra academia. Mas não é todo mundo que tem essa vontade de sair de uma academia. Até porque traz dor, é difícil, a gente fica dolorida depois. Então, a gente tem um preço a pagar ali. E a disciplina que vai fazer a pessoa ter o resultado numa academia, não é a motivação. Se ela for contar com a motivação dela pra ela ter o corpo sarado, pra ela ser... Não vai acontecer. Então, na carreira acontece a mesma coisa. Eu tenho que me apoiar na minha disciplina. Quanto eu estou disposta a fazer isso dar certo? Abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de algumas coisas. Abrir mão da preguiça. Abrir mão da zona de conforto. Do chocolate. Do chocolate. Abrir mão da vontade de desistir. Abrir mão dessa desmotivação. E não ficar procurando desculpa. Mas hoje eu não tô afim. Tanta coisa que a gente faz que a gente não tá afim. E olha que engraçado. Quanta coisa que a gente faz pros outros que a gente não tá afim e não faz pra gente. É verdade. Mesmo quando a gente não tá afim. Quando a gente começa a empreender, a gente quer a consultoria, a gente tem que fazer pra gente. E olha que interessante. Você trabalhou anos pra outra pessoa. Acordou cedo pra outra pessoa. Você trabalhou até tarde pra outra pessoa. Você deu seu sangue pra outra pessoa. Pro negócio de outra pessoa que você trabalhava pra funcionário. E agora que a hora de você fazer pra você, você não tem a força que você precisa. Chuta o pó da barraca, né? Comigo mesmo, né? Tô nem aí. Então assim, tem que pensar nisso. Quanto eu estou disposto a fazer por mim isso? E aí a motivação não vai fazer a mínima diferença. Se ela vier, ótimo. Ela vai me dar um gás. Vai me fazer crescer. Vai me acelerar. Mas se ela não vier, eu não preciso da motivação. Porque eu tenho clareza do meu propósito. Eu sei que eu quero fazer isso por mim. E eu vou fazer. E aí essa coisa de não ter força, de ficar dando desculpa, não vai existir. Porque eu tô me autodisciplinando praquilo. Então eu acho que tem muito da pessoa olhar pra ela mesma e falar Quanto eu quero fazer isso dar certo? E ninguém vai poder fazer isso por você. É você com você. Eu posso estar falando isso aqui. Tem muitas pessoas na sua família te apoiando, te dando força, acreditando em você. Porque a gente tem pessoas que acreditam na gente, que nos apoiam. Só que se eu não quiser isso de verdade, Nada vai acontecer. Tem uma metáfora que a gente lisa, que é a questão do envolvimento e do comprometimento. Se você prepara ovos com bacon, a galinha que botou o ovo está envolvida no processo. Ela botou o ovinho lá que se refritou. Mas o porco, ele deu a vida dele. Ele estava comprometido com isso. Completamente comprometido. Completamente comprometido. Então tem muitos profissionais que estão envolvidos, mas estão comprometidos. E essa falta de comprometimento pode estar fazendo uma diferença muito grande na sua carreira hoje. Então hoje, de 0 a 10, de 0 a 10, qual é a tua nota em relação ao seu comprometimento com você mesmo? Em relação à sua carreira? E a tudo que a gente citou nesse podcast? Você pode ter que pegar esse insight pra você. E com esse insight fazer uma grande mudança. Porque você pode começar agora tudo de novo a partir de amanhã. Olha que bonito. Amanhã é um novo dia, você pode começar tudo de novo. Mas tem que mudar essa pegada. Tem que mudar a energia. Não basta só estar envolvido. Você tem que estar comprometido com o teu sucesso, com o teu crescimento, com a tua carreira. É isso aí. Gostou desse episódio? Manda um like pra nós aí. Dá essa curtida aí. Tá no YouTube assistindo? Deixa uma curtida. Coloca aqui nos comentários o que você aprendeu com esse episódio de hoje. E outra coisa, compartilha com outros amigos. Tem uma galera no WhatsApp. Tá no grupinho, Mayara? Manda lá pra eles. Pode ajudar essa galera também. Você pode ser benção na vida de outra pessoa. Bençoar outra pessoa com esse conteúdo. Então faça com que essa corrente nunca pare. Que essa corrente do bem continue alcançando novas pessoas também. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se estiver no Deezer, Spotify, curte. Deixe seu joinha aí com a gente. E te esperamos no próximo episódio. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. A gente se vê no próximo podcast. Até mais!